Nada vai nos separar Pega estrada mil por hora Vou mandar ver embora Minha solidão Eu não aguento um minuto mais aqui Vou depressa encontrar minha paixão Eu não consigo viver sem você Por mais que eu tente eu não consigo te espaçar Está em meu olhar A ação por eu te procurar É simplesmente pelo fato de te amar Já tentei e não consigo Por outra pessoa em seu lugar Eu não aguento um minuto mais aqui Vou depressa encontrar minha paixão Eu não consigo viver sem você Por mais que eu tente eu não consigo te espaçar Está em meu olhar A ação por eu te procurar É simplesmente pelo fato de te amar Já tentei e não consigo Por outra pessoa em seu lugar Eu não consigo viver sem você Por mais que eu tente eu não consigo te espaçar Está em meu olhar Está em meu olhar Está em meu olhar Está em meu olhar A ação por eu te procurar É simplesmente pelo fato de te amar Já tentei e não consigo Por outra pessoa em seu lugar Por outra pessoa em seu lugar Por outra pessoa em seu lugar